Jax, oh Jax, por que você é assim? Jax, oh Jax, o coelho é mal-humorado Jax, por que tão fechado e frio? Seus olhos negros refletem o vazio Que segredos guardas dentro de ti? Que feridas te fizeram tão distante assim? Jax, oh Jax, por que você é assim? Jax, oh Jax, o coelho é mal-humorado No circo digital, sua magia se esvai Te vejo solitário, sem alegria ou paz Por que esse comportamento tão hostil? O que há por trás desse véu tão vil? Jax, oh Jax, por que você é assim? Jax, oh Jax, o coelho é mal-humorado Jax, oh Jax, o coelho é mal-humorado Jax, ah Jax, o coelho é mal-humorado Legenda Adriana Zanotto